E aí E aí E aí E aí E aí e eu salve rapaziada então estamos aqui de novo nesse spot agora é pegar essa borda aqui ó vou viajar subindo essa escada viajar com roxo dentro da letra um pouco de rosa talvez para dar um pouco de claridade também que é muito escuro essas cores aqui depois jogar um pouco de amarelo em volta parecido com aquele outro que eu fiz e é isso começar com universal cap E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha aí ó, a base primeira das letras já tá feita e agora é só encaixar o 12 em algum lugar, tá ligado? Tô pensando em aqui ou ali embaixo na esquerda e é isso. Vou botar o 12 aqui em cima, ó. Vou botar o 12 aqui em cima. Da esquerda pra direita é o escuro e da direita pra esquerda é o claro. Depois botando preto e branco e é isso. Agora usando um Lego Cap e vou com essa tonalidade mais escura que eu tenho. Que é esse roxo aqui mesmo da Hardcore. E aí trabalhando com a lata de lado assim que dá esse efeito, tá ligado? Começa aqui mais escuro e vai pro claro, tá ligado? Aqui ó. Aqui é onde ele pega melhor e aqui ele vai deixando algum degradê. Então dá um efeito legal na letra. É bom pra usar pra dar volume ou pra conectar uma cor com a outra. Pra não ficar tão forte a diferença de cores. Aí ó, o volume já tá jogado com a primeira cor. Agora eu jogo mais uma na esquerda, trabalhando pra direita e depois o claro direto na direita pra esquerda. Pra dar um volumizão. Deixa eu ver. Porra, pegar a parede de uma hora inteira. Caralho, esse aqui é um roxo? Parece tipo um neon. É isso. E aí ó, a segunda base tá feita. Bora pra terceira agora. Aí ó, acabou na hora, tá ligado? Agora, eu só vou pegar e vou dar uma brincada um pouco com esse rosa aqui ó. Vou botar um pouco ele espalhado pela letra assim, nas partes mais claras, tá ligado? Pô, agora sim. Agora já tem um pouco mais de diferença de tonalidades dentro das letras. Já tão com um volume legal, mas agora com o preto de outline e jogando dentro, dando a sombra, dá uma diferença grande. Bora ver como é que vai ficar isso aí. Fazer com o Universal Cap também. Fazer ele bem fino e depois eu jogo o Lego Cap só em algumas partes. Pra ele ter bastante contraste no traço também. Tem alguns muito finos e alguns muito grossos em volta da letra. E depois a sombra toda, né, pro lado. E aí 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 Agora fazer a divisão, fazer assim de lado e botar o preto pro lado esquerdo pra dar bastante sombra, tá ligado? Que depois quando eu jogar o branco, essa cor aí vai viver bastante. Porque agora ela tá bem morta, tá ligado? Dentro disso. Mas depois vai ficar interessante. Pô, aí ó, já deu pra dar uma vida legal na letra, né mano? Porra, esse efeito aqui ficou bem louco. Agora é isso aí. Pegar um branco e começar a jogar pro lado oposto agora, tá ligado? Só antes de botar o branco, eu tô dando um pouco desses traços, tá ligado? Pra adicionar mais movimento ainda pra letra. Tipo aqui, ó, onde tem essa curva, tá ligado? Pra dar mais movimento pra ela, eu faço assim, ó, tá ligado? E agora pro branco, que agora a gente dá aquela vida total pra letra. Nossa, que doida. Pô, ai, ó. Agora o bagulho já tá vivo, né mano? Saindo da parede. Agora, pegar o preto e carregar um pouco mais nas linhas de fora e dar uns efeitos um pouco dentro, tá ligado? Mas não muita coisa não. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Pô, já tá pesado isso aí, hein? Agora é isso, basicamente. Agora só falta botar a sombra do preto pra esquerda e depois o preto transparente. Vamos lá. E aí, ó A sombra tá finalizada Deu pra dar um pouco de volume Pras letras, não deu pra botar muito Porque meu preto já tava acabando Mas é isso aí Agora é pegar alguma cor e fazer um outline disso aí Eu acho que eu vou fazer de amarelo Aí, ó Tá feito Agora é o amarelo forte Eu vou fazer de amarelo forte Agora é só o preto transparente pra finalizar tudo E bora Boa Boa E aí E aí E aí E aí Finalizado, agora sim Aí ó Agora tá finalizado Preto transparente, acabei matando um pouco desse amarelo ali que tava bem forte Mas foi necessário, tá ligado? Ele deu esse terceiro volume aí, terceira sombra Que dá um volume legal, né? Dá um volume maior ainda Ficou pesado Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo com esse estilo de letra aí, tá ligado? Enche de like isso aí E deixa uns comentários, tá ligado? Me avisando Que cores vocês querem que eu tente fazer umas letras assim Que eu vou explorar mais Com certeza E é isso Fazer mais um close-up aí Vou mostrar lá de baixo, finalizado Yo, mano Water Se liga aí no canal dele Vai tá na descrição também, demorou? Agora vamos ver a peça que rolou aqui, ó Pou Pou Dale E é isso O muro tá feito Deu pra pegar a parede toda Subindo a escada Ficou pesado Aí, ó É isso, rapaziada Um motivo louco Bora É isso, rapaziada Obrigado.